Olha isso pessoal, vou puxar um aqui, olha que maravilha, olha que salgado bem assado, olha que delícia pessoal, itafrango, joelho de queijo presunto, está super quente, super macio, não precisa nem partir porque vocês estão vendo aqui o queijo esticando, olha, isso aqui é itafrango também, vale a pena você fazer. Bom pessoal, esse vídeo é uma continuação de uma receita que eu já postei no canal para vocês, como fazer massa de salgado assado na maceira, uma quantidade maior, estou fazendo 3kg nessa receita e só estou lembrando que essa receita completa está aí na descrição, tá bom? Então se você quer fazer uma quantidade maior e trabalhar a altura aí da concorrência com a massa profissional, você vai seguir esse passo a passo aí, é só seguir o link. Também vou deixar o link na descrição de como você fazer essa massa caseira, tá bom? Vai seguir todo o passo a passo e também vai dar certo. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a modelagem aí do itafrango, tá? E do joelho de queijo presunto, um dos salgatos que saem mais, tá pessoal? Aí nas lanchonetes, tá? Nos faça e venda, tá bom? Então eu estou ensinando para vocês uma quantidade maior para quem faz para revenda ou para quem faz aí já para botar na sua lanchonete ou para sair vendendo aí na rua, tá ok? Então para essa receita, tá? É só ir lá no link que você vai ver ela completa, tá? Eu já vou começar aqui, pessoal, com a minha massa aberta na bancada, tá bom? Eu abri ela aqui na bancada com o auxílio do rolo e agora para o joelho de queijo presunto, eu começo colocando uma fatia, tá? Fatia de mussarela, tá? Nela toda, assim que começa, tá? Primeiro começamos pela mussarela porque depois esse salgado vai ser virado. Já para o itafrango eu coloco meia fatia de mussarela, por quê? Porque o itafrango ele vai levar o requeijão, tá bom? Ainda vem, ainda vai levar o frango, tá? Então ele fica bem cremoso. Olha, já vou colocando aqui a segunda etapa que é o presunto, olha, todinho na minha massa, essa etapa aqui dá para fazer, pessoal, bastante salgado já para o faça e venda. Aqui eu já estou produzindo os dois salgados ao mesmo tempo, tá bom? Olha, já passei para o itafrango. O itafrango, né, leva meia fatia de mussarela e depois eu coloco uma camada do requeijão, tá? Para ele ficar bem cremoso, bem suculento e bem delicioso. Claro que também tem que levar um recheio de frango bem temperado, tá, pessoal? Então já vou deixar o link do recheio de frango aí na descrição para vocês, tá? Então, ó, vou colocar uma camada do recheio de frango, tá? E aí já vou começar a fechar esse salgado. Como essa massa, ela foi aberta na bancada, eu estou fazendo todo esse processo de rechear ela, tá? Então ela já vem fermentando aqui. Salgado não precisa descansar muito, tá, pessoal? Aproximadamente uns 20 minutinhos ele já está no ponto para assar, tá bom? Então, ó, coloquei essa camada aqui. Lembrando que eu estou colocando frango, mas poderia ser calabresa, poderia ser bacon, outro tipo de recheio que eu tenho aí no canal, tá bom? Ó, e aí eu passo a dobrar normalmente como um joelho, tá? Coloco a primeira parte para cima. Eu corto aqui, ó, eu merço quatro dedos, tá? E aí, ó, jogo apertando ela, deixando a emenda bem no meio do salgado, tá? Pressiono ela, pessoal, para ela compactar e não sair frango na hora que eu partir ele, tá? Mesma coisa, faço isso no queijo com presunto. E aí, pessoal, é, vou fazer o mesmo passo de cortar, tá? As sobras, vou medir aqui, ó, quatro dedos, corto a fita, tá? Olha, fechei aqui o itafrango, não, no caso aqui o queijo com presunto. E aí, vou colocar numa assadeira untada, tá, pessoal? Com óleo. E vou arrumar todo ele, tá bom? Esse, esse, esses salgados, ele encheu um tabuleiro do grande, tá? É, esses, alguns lugares chamam de lata, tá? De pão doce. Encheu um tabuleiro, tá? Grande daquele. E mais, é, deu um tabuleirinho pequeno, tá bom? Ó, como ele tá, aqui todo arrumadinho. Agora eu levo para o local abafado, tá, pessoal? Espero ele, é, enchar um pouquinho, uns 20 minutinhos, como eu falei para vocês. E depois já vou preparar ele para poder assar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pincelando, aqui, pessoal, eu estou usando ovo inteiro, tá? Clara e gema, tá bom? Pincelo ele todinho. Tradicional, é, o queijo com presunto, eu coloco o orégano, tá? Já no, 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 no itafrango, você pode colocar uma rodela de tomate no meio, que ele vai ficar tipo um bauruzinho. Ou você colocar o cheiro verde, como eu vou colocar para identificar. Tá bom? Isso ajuda e enfeita também o salgado, tá, pessoal? E fica muito bonito. Lembrando que para assar, forno de casa, 250 graus, tá? Você liga com 10 minutos de antecedência. Como eu assei no forno de pizza, tá, pessoal? Eu deixo ele chegar a 150 graus e aí eu coloco ele para assar, tá? E daí ele vai ficar dentro do forno uns 20 a 25 minutos. É o tempo do forno chegar a 180, 200 graus, tá? E aí ele já começa a dourar, tá bom? Vou levar esse meu salgado para assar. E assim que ele estiver assadinho, eu mostro para vocês que maravilha de salgados. E aí você já vai aprender a fazer uma quantidade de salgado aí para vender na sua lanchonete. Salgado, pessoal, da escola de salgados, para bombar nas vendas. Vamos ver como ficou? Tá aí, pessoal. Olha, joelho de queijo presunto e itafrango está assadinho, pronto para bombar no face-venda de vocês, tá? Olha isso, pessoal. Vou puxar um aqui, olha que maravilha, olha que salgado bem assado, olha, olha que delícia, pessoal. Itafrango, joelho de queijo presunto, está super quente, super macio. Não precisa nem partir porque vocês estão vendo aqui o queijo esticando, ó. Isso aqui é itafrango também. Vale a pena você fazer. Se você gostou da receita, já curte, compartilha, comente, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quer se tornar uma referência no mundo dos salgados e aprender a fazer esses salgados aqui, dominar todas as técnicas, tá? Aqui no canal você consegue aprender, mas não dá para mim te dar aquela atenção que você merece. Agora, se você quiser se tornar uma referência, entre no meu curso e venha ser meu aluno. Então, o link está na descrição e esse mês está com desconto pessoal especial para você que quer estudar a fundo e fazer disso aqui, pessoal, uma profissão para ganhar dinheiro, tá bom? E para você que gostou do vídeo, tá? Faça a receita, comente, tá? E aproveite para indicar a escola de salgados para os seus amigos, para os seus vizinhos. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!